Olá, sou o professor César e você está no canal Matemática e Educação. Então, dando continuidade aí o nosso exercício, né, as nossas questões sobre frações para o sexto ano, a gente tem aí a quinta questão. Em uma escola de inglês, há uma classe em que nove alunos têm menos de 20 anos. O que corresponde a três oitavos do número de alunos da sala. Quantos alunos há nessa sala, tá bom? Então, a gente já vem trabalhando, né, como é que nós fazemos esse tipo de questão. Nós temos aí três oitavos, tá, de alunos dessa sala, a gente vai chamar assim. Três oitavos de alunos corresponde a nove, né, nove alunos com menos de 20 anos, a gente está convencionando assim. Então, você vai ter aí que três oitavos vezes a quantidade de alunos, ele vale nove, certo? Eu tenho aí a quantidade de alunos, né, para a gente resolver essa conta, tá? Eu vou passar esse número aqui para cá, tá bom? E ele, quando passa para o outro lado da igualdade, ele inverte, certo? Então, é nove que multiplica oito terços, tá? Oito multiplica o nove e o três vem dividindo, certo? Aí você divide, tá, o nove pelo três, certo? Deixou oito ali quietinho. Então, você tem que a quantidade de alunos, ela é igual, ó, nove dividido por três é três, vezes oito, certo? Então, continuidade aqui, eu tenho que a quantidade de alunos é igual a vinte e quatro. Então, formalizando aí a nossa resposta, quantos alunos há nessa sala? Há vinte e quatro alunos nessa sala. É isso aí, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixe o seu comentário, se inscreva no canal e dê o seu joinha, tá bom? Um abraço!